O 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 Êêêêêê, da meninas... Quem é para viver sem fome, é vii! Hoje nós ouvimos na quinta-feira mais uma balada de espertinas! Todo mundo no Facebook amanhã! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 Legendas por Querida Criança Transcrição e 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 Legendas por Querida Criança Vai saindo daqui menino Vai no rio Vai no rio Vai vai Quebra dentro de si Pô menino Tá na frente Eita Eita Esse posal aqui é pesado Trançado de sepó é alto né Não Tá na frente Eita Eita menino Vamos voltar lá para cima Eles passam bem pertinho da gente agora Vamos voltar Vamos voltar para ali para o Lá para onde a gente estava lá Que é para ver eles passarem de lado da gente Viu Show Cuduca e fura Deixa o like aí Deixa o like no canal Vai ver mais uma menino Eita Para a esquerda Vai voltar lá para a estrada Vai voltar lá para a estrada Volta não Olha aí pessoal Tá começando a aumentar mais gente aí Olha E caindo Agora não Já vem dar a estrada toda já Quase toda Dá um 70 boi aí Olha Aí os homens ali Eita Os periquitos Só o filé mesmo Tá bom né Já Pra quem é Pra sindoca Sindoca É Bora Estamos juntos misturados Venta de sulapes Com os vaqueiros aqui Olha Vaqueiro É de palmaça É de toda a região Então os vaqueiros voltando ali Com a senha O S&M É o próximo Óbvio É o próximo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?